E aí, pessoas! Tudo bom com vocês? Comigo está tudo ótimo, graças a Deus! Bom, no vídeo de hoje é vídeo de melhores finalizadores para cabelos cachados e crespos. Eu vou mostrar pra vocês neste vídeo, vou mostrar pra vocês os meus melhores finalizadores do momento, tá bom? Então, espero que vocês gostem desse tipo de conteúdo. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, curte o vídeo para mim, se inscreve aqui no canal, clicando no botão vermelho e inscrever-se. E me siga nas minhas redes sociais, me siga nas minhas redes sociais, que é muito importante. Porque lá nas minhas redes sociais, eu falo tudo em primeira mão pra vocês, o que tudo que vai rolar aqui no canal. Então, inscreve no canal e me siga nas minhas redes sociais, principalmente lá no Instagram, Instagram, arroba Wesley Santana Oficial. Inscreve no canal e ative o sininho de notificações. E bora lá, bora lá, pessoas, para os meus melhores finalizadores. Melhores finalizadores, ó. Só digo uma coisa, só tem finalizador babado. Só tem finalizador muito bom aqui. Então, se você tá muito ansioso e quer saber os meus melhores finalizadores, é só continuar assistindo o vídeo e vem comigo. Bom, pessoas, bora lá começar. O primeiro finalizador que eu vou mostrar pra vocês é um finalizador, assim, que eu amei demais conhecer esse ano. E foi assim, pessoas, foi uma descoberta, sabe? Nossa, eu amei demais conhecer esse produto. Então, não vou ficar nem enrolando vocês, ó. O finalizador que eu tô falando é esse aqui, ó, que é da... Esse aqui é da Salon Line Babosa. Esse aqui, ó, Salon Line SOS Cachos Babosa. Ele é um creme indicado pra cabelos ondulados e cacheados. Creme para pentear. É um creme que promete muito brilho. Aqui, ó, brilho poderoso. Então, realmente, esse creme deixa um brilho poderoso no cabelo. Então, é um produto que eu amei demais conhecer esse ano. Ó, vou mostrar pra vocês mais de perto o produto. É esse creme aqui, ó, Salon Line Babosa. Ele é da embalagem verde, tá bom? E a embalagem do produto é bem bonita. E já tem resenha desse produto aqui no canal. Se vocês querem saber mais sobre o produto, confere aí no canal, que aqui no canal já tem vídeo desse produto. É um creme, assim, maravilhoso. Nossa, é um creme incrível que eu amei demais conhecer esse ano. Então, se vocês ainda não conhecem esse produto, vão lá na resenha, tá bom? Eu gravei aqui, acho que foi hashtag Testei. Então, eu gravei hashtag Testei usando esse produto. Então, se vocês querem saber mais sobre o produto, vão lá assistir o vídeo, conferem o vídeo, porque esse creme é um creme muito bom mesmo. Sério, recomendo demais para vocês, tá bom? E agora, vamos pro próximo produto. Bom, pessoas, o próximo produto é um produto assim, pessoas, que, nossa, eu amei demais conhecer esse ano também. E assim, pessoas, é um produto que eu amei demais conhecer esse ano. Eu vou mostrar pra vocês o produto que eu amei demais conhecer esse ano. Foi esse creme aqui, ó, que é da Canichon. Esse creme aqui, ó, da Canichon, NutriPol. Bom, já saiu o vídeo dele aqui no canal. Se vocês querem ver vídeo dele, conferem lá o vídeo. Já saiu o vídeo dele aqui no canal, se vocês querem saber mais sobre o produto. Vão lá assistir o vídeo. É um creme, assim, que eu amei demais conhecer esse ano, que já queria testar ele já faz tempo. Então, já matei a minha curiosidade e é um creme muito bom. Esse creme é muito bom como creme de pentear e também como creme de hidratação. Então, eu amei demais utilizar esse creme de duas formas. De creme de hidratação e como creme para pentear. Então, é um creme, assim, incrível que eu amei demais conhecer. É um creme de hidratação, tá bom, pessoas? Ele não é indicado pra cabelos, ele não é indicado pra creme para pentear. Mas, quando eu sempre compro os produtos da Canexão, eu sempre uso os cremes da Canexão como creme de pentear e como creme de hidratação também. Eu amo utilizar os cremes da Canexão dessa forma. É igualmente como os cremes da Scala também. Eu uso os cremes da Scala. Ignore, pessoas, ignore, tá bom? Bora lá pro vídeo. É igual o creme de Scala também. Os cremes da Scala também eu uso como creme de hidratação, como creme para pentear. Então, eu utilizo, é um creme dessa forma mesmo, tá bom? Se vocês utilizem o creme de hidratação como creme para pentear, também me digam aqui nos comentários, tá bom? E, ah, pessoas, eu tô usando ele como finalizador. E, ó, eu finalizei meu cabelo pela última vez, foi com ele. E meu cabelo, assim, pessoas, tá muito, muito mega definido. Meu cabelo tá uma coisa muito maravilhosa de se ver, ó. Meu cabelo tá muito bonito, tá definido. E é um creme, assim, pessoas, que define muito o cabelo. É um creme, assim, que define muito o cabelo. E é um creme maravilhoso que vocês precisam comprar pra finalizar o cabelo de vocês também, tá bom? E é isso. Bora lá pro próximo produto. Pessoas, o próximo produto, o último produto que eu vou mostrar pra vocês, que é um finalizador, assim, que é muito, muito, muito bom mesmo. Que vocês precisam comprar, testar. Se vocês ainda não usaram o cabelo de vocês, comprem e testem, porque é um creme muito bom. E é um creme muito barato. Pessoas, os cremes que eu tô mostrando pra vocês aqui nesse vídeo é uns cremes muito baratos. Aqui na minha cidade eu pago entre 5 e até 8 reais. Então, assim, pessoas, é um creme, assim, mega barato que vocês precisam comprar. Sério, eu não vou mostrar aqui pra vocês coisas caras que eu realmente não uso, que realmente não dá certo no meu cabelo. Então, são produtos realmente muito baratos para cabelos cacheados e cremes. Porque eu realmente sou um tipo de pessoa que gosta de comprar creme barato. Porque eu não gosto de comprar creme caro que não dá o mesmo resultado com creme barato. Vocês entendem? Espero que vocês estejam aí me entendendo, tá bom? E agora eu vou mostrar pra vocês o meu último finalizador favorito do momento, tá bom? Que é esse aqui, ó. Que eu comprei ele de 1 quilão, tá bom? Já saiu um vídeo aqui no canal eu finalizando meu cabelo com ceda bom, volumão. Se vocês querem ver o vídeo, eu vou deixar o link aqui no card lá e vocês vão lá e assistem o vídeo. O vídeo tá muito bacana, o vídeo tá muito legal. E vão lá assistir o vídeo, tá bom? Eu comprei um da versão de 500ml, se não me engano. Aí eu resolvi comprar o de 1 quilão também, tá bom? Gente, esse creme é uma coisa, assim, muito incrível. Sério, esse creme é muito bom. E o cheiro dele, o cheiro dele é muito gostoso. É um cheiro muito marcante. É um cheiro de seda mesmo, sabe? É um cheiro de seda. É um creme de 1 quilão. E o legal, é um creme muito consistente, ó. É um creme muito consistente. E pessoas, pela consistência dele, ele me lembra muito o boom definição. Sério, porque ele dá uma definição no meu cabelo. Ele dá uma definição no meu cabelo e, ao mesmo tempo, ele dá volume no meu cabelo, entende? E ele dá uma definição incrível no cabelo. Meu cabelo fica muito, muito mega definido. E, ao mesmo tempo, definição. Entende? Eu pensei que esse creme aqui ia dar um boom no meu cabelo, mas, ao mesmo tempo, ele deu muita definição no meu cabelo. Então, eu falei assim, mano, eu amei esse produto. Eu quis comprar mais esse produto pra mim. Porque, mano, eu gosto de duas coisas na minha cabeça. Volume e definição. Pessoal, eu não sou o tipo de pessoa que gosta de uma coisa só. Eu sou o tipo de pessoa que gosta de duas coisas. Volume, ó. Meu cabelo tá volumoso. Eu estou de day after. Eu estou no segundo day after, se não me engano. Eu estou no segundo ou no terceiro. Mas, no decorrer dos dias, meu cabelo vai estar mais cheio e mais definido. Ó, meu cabelo tá definido, como vocês podem ver aí na tela de vocês. Meu cabelo tá definido e, ao mesmo tempo, está com volume. Tá? Está com volume. Meu cabelo tá com pá! Com volume ainda, porque eu estou no segundo day after, se não me engano. No segundo ou no terceiro. Mas, assim, é um creme muito bom. Aqui, ó. Cê dá bom volumão. Ele tem depantenol, óleo de macadâmia. É um creme para pentear, volume valorizado. É um creme de 1kg. E é um creme da embalagem laranja, ó. Laranja e roxa. Tá vendo? É um creme da embalagem muito bonita. E é um creme muito bom que vocês precisam comprar. Tá bom? E é isso, pessoas! Espero muito que vocês tenham gostado do conteúdo. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Eu amei gravar esse tipo de conteúdo pra vocês aqui no canal. Se vocês querem mais desse tipo de vídeo, falando pra vocês melhores produtos, melhores condicionadores, melhores máscaras, me digam aqui nos comentários se vocês querem mais desse tipo de conteúdo aqui no canal. Eu trazer mais esse tipo de produto pra vocês, mais baratos, pra vocês não pagarem 30 reais em um creme. Quem quer pagar 30 reais em um creme? Quem quer comprar, cara? Eu sou... Não, não. Não, pessoas. Eu não quero pagar 30 reais em um creme para pentear. Meu Deus do céu! O que que é isso? O que que é mais? Pra quem tem dinheiro, pra quem é riquinho, né? Pode comprar o creme de 30 reais. Porque eu, pessoas, vou comprar o creme de 5 reais, de 7, e eu tô feliz. Eu tô feliz na vida. Se vocês também é assim, me diga aqui nos comentários também, tá bom? E é isso! Eu não tenho mais nada pra falar, pessoas... Ah, eu quero falar sobre o cheiro desse creme, pessoas. Eu tava acabando o vídeo sem falar o cheiro desse produto. O cheiro desse creme, pessoas, eu já contei no vídeo. Eu não sei o que eu quero falar aqui de novo, mas eu já contei lá no vídeo. É um cheiro muito gostoso. É um cheiro muito gostoso, cara. Eu vou ficar aqui falando até amanhã do cheiro do produto. Porque é um cheiro muito bom. É um cheiro muito gostoso. Sério. E eu já disse, né? Vamos lá assistir o vídeo que já tem aqui no canal. É isso! Se vocês gostaram do vídeo, comenta, compartilha, escreve no canal e ativem o sininho de notificações. Porque o ano que vem, em 2019, vai sair muito conteúdo diferente aqui no canal. Conteúdos bem legais aqui no canal. Então, se vocês querem conteúdos diferentes o ano que vem, deixe aqui nos comentários que eu vou estar aqui de olho aqui nos comentários aqui embaixo. Deixe aqui nos comentários quais os próximos vídeos que vocês querem ver em 2019. Porque, ó, eu tô programando alguns conteúdos muito bacana aqui pra vocês aqui no canal. Lá no Instagram, arroba Wesley Santana oficial. Eu já contei pra algumas pessoas lá. Já contei lá nos meus stories, no meu Instagram. Já tava contando assim, ó. Já tá vindo novidade. Então, já se inscreve e ativem o sininho de notificações, tá bom? E é isso. Eu não tenho mais nada pra falar. Compartilha o vídeo pra aquela pessoa que tá pagando um creme de 30 reais. Compartilha. Compartilha. Compartilha assim. Manda pra um amiguinho. Digita lá no amiguinho pro WhatsApp. Fala assim, ó. Para de ficar pagando um creme de 30 reais e compra creme de 7, de 8 reais. Pessoas, eu não quero pagar 30 reais em um creme, não. Não, não quero. Deus me livre. Quem quer pagar 30 reais em um produto? Não. Compartilha o vídeo pra essa pessoa. Tá bom? E é isso. Eu não tenho mais nada pra falar pra vocês. Tô ficando por aqui. Um beijo pra vocês. E até os próximos vídeos. Tchau, pessoas. 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 Tchau, pessoas.